Tô de tanto, olha, bom, aqui é um circo, né, pra gente gravar, porque se fala da besteira não é brincadeira, mas isso é bom, mostra alegria, bom astral da loja, e olha, eles são importadores diretos de seda da China e fabricam camisas masculinas, mas a gente vai ficar mais na seda, porque não tem nem comparação, né, é uma delícia, é elegante, é bonita, é fresquinho, você vai tá sempre gostosinha, alto verão, olha essas regatas de seda, quantas saindo, Chico? Essa aqui? 5,95 Chico, ó, se liga, Chico, 5,95, mínimo de 6 peças sortidas, tá gente, isso, olha, com blazer, com jeans, com uma mini saia, com shortinho, alavanteira, do jeito que você quiser, vai ficar sempre legal, você não quer lisa, quer lisa e quer estampada? Tem umas estampas assim, tá, não tem outras, tem? São chocantes? São, mas também combina, você sabendo, olha, no verão, gente, você combinando isso aqui com jeans ou com uma pantalona de um tom aí, vai ficar legal, essas quantas? 6,95 E outra, tá chegando contêiner aí que não acaba mais, tá bom? Essas são em crepe de seda, são divinas, gente, olha que ranganta, quanto? Tem 14 cores dela, essa saia 7,95 7,95, barates, vem cá, siga-nos, 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 aqui o que quer? São também as de crepe de seda Olha que bonitinho isso aqui, gente, não é uma graça, esse sai com o antigo? Ação sabe nada, esse preço 9,95 9,95, tem várias cores diferentes Essa é chiquesma, será que esqueceram de costurar? É assim mesmo? Não, é assim mesmo, então tá bom Camisa de manga curta, quanto? 9,95 9,95 Estonada, olha essa preta Gente, é chiquesma, todo mundo tem que ter uma preta dessa, coloca de noite Longa-longa, o mesmo preço, tá? 9,95 9,95, tem estampa aí que não acaba mais Agora, aqui, olha, presente para as vezes a gente fala assim Prendeu o rabo Prendeu o rabo de novo, é assim, é o dia inteiro assim Titia, vovó, uma senhora Essas aqui são em seda puríssima Também são super legais, quanto? 7,95 7,95 Apenas Apenasmente Eu já gravei com o Chico antes de você e ele abaixou um real Portanto, essas cuecas de vir Ele vai aguentar por isso Problema dele Chico, as cuecas agora é com você Fala das cuecas Fala das cuecas, Chico Essas cuecas são coisas finas Imaginem O máximo é o dedo dele Imaginem Dedinho Tem abertura Botãozinho Tem 18 estampas Olha essa, gente, que luxo Quanto, Chico? 5,95 Ele viajou na cueca, tá? Ele não sai da cueca Não, isso serve tanto masculino como feminino Mas eu digo Ai, eu uso aqui de chatinho, gente É um arraso com uma regatinha ali Daquelas lá Então acabou o tempo e eu tô aqui falando Vai pra terminar rápido Essas aqui de golinha de padre por? 9,95 Endereço, rápido Rua Oriente 368 e João Teodoro 1598 Telefone 225 9744 Vai ficar aberto direto? E 608 4672 E... Aperta aos sábados só a Oriente, das 8 às 13 Então chega de falar, a gente vai voltar mais uma vez ainda, vai? Mais uma vez? Mais uma 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 A coisa é séria Pode vir buscar Tamo liquidando Tô te dando